Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, meus comentários de mercado, dia de recuperação dos principais mercados de risco espalhados pelo mundo, mas logo cedo um susto, o saldo comercial da China no mês de abril ficou aquém do esperado, um superávit de 13,8 bilhões de dólares, quando na verdade a estimativa era de 33,6 bilhões de dólares. Pouco depois o presidente Donald Trump anunciou que a China confirmou o encontro amanhã e na próxima sexta-feira e a vontade de fechar um acordo com os Estados Unidos. Aí a tendência global dos mercados se consolidou em alta e o índice VIX, índice do pânico, chegou a estar trabalhando abaixo de 20 pontos. O Irã também anunciou que vai suspender parte do acordo nuclear no que foi controlado pelos Estados Unidos de que vai fazer sanções sobre a área de metais do Irã. Estoques de petróleo em queda no mercado americano na semana anterior mexeram com as commodities e ajudaram a recuperação das ações da Petrobras por aqui que subiram no dia 3,87%. Por aqui ainda tivemos o encontro de Bolsonaro com 25 governadores na casa de Alcolumbre e o ministro Paulo Guedes estreve na comissão especial falando sobre previdência social junto com Rogério Marinho, secretário de previdência e dizendo que o Brasil tem um buraco fiscal que pode acabar engolindo o país. Resumo do dia, Bovespa encerrou com alta de 1,28%, índice em 95.599 pontos, o dólar por aqui fechando em queda de 0,91%, comprometida americana cotada a 3,93 reais. Amanhã dia de divulgação das vendas do varejo por aqui. O Copom que divulga a sua decisão sobre política monetária depois de pregão encerrado aqui vai ter que reverberar as conclusões e principalmente o comunicado. e nos Estados Unidos o saldo da balança comercial referente ao mês de março. Além disso, vários discursos de dirigentes do FED. Mas isso é papo que a gente bate amanhã. Boa noite a todos e até lá. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.